Silvio, essa questão do IOF não é bem um ruído, né? O Bolsonaro deu uma coletiva em que ele chegou a dizer que tinha sido assinada já a nova alíquota do IOF pra quem tem investimentos no exterior, pra quem tem aplicações no exterior. Diz que isso foi a forma encontrada pra se contrapor àquela pauta bomba aprovada pela Câmara no fim do ano que prorrogou subsídios como os da Sudã e da Sudene. Então ele falou, olha, vai ser uma coisa pequena, de zero ponto alguma coisa, ínfima e tal, mas foi o jeito encontrado. E aí já anunciou também prematuramente algo que ainda tá sendo discutido na equipe econômica que é a redução de faixas de alíquotas do IR da pessoa física, o imposto de renda da pessoa física e a redução da alíquota maior de 27,5% pra 25%. Ele falou assim, ó, o Paulo Guedes me falou hoje, ainda tá sendo definido, mas já soltou ali na coletiva. Horas depois veio a público o Marco Sintra, que é o secretário da Receita, pra dizer que o presidente se enganou. Isso é a aspa dele. O presidente se equivocou, acho que ele não entendeu bem, não é que o IOF vai aumentar. Ele disse que já está provisionado no orçamento o que é necessário pra cobrir a prorrogação dos benefícios da Sudã e da Sudene e que, portanto, não será necessário o aumento do IOF. Isso é um ruído? Não, não é um ruído. Isso daí é uma contradição. Uma contradição que leva, por exemplo, investidores a mexerem em suas aplicações. Isso diz respeito a dinheiro que as pessoas têm no exterior, a como elas vão movimentá-lo. Isso mexe com o mercado, isso mexe com os humores aí do mercado, mexe com indicadores, não é algo trivial. Não é algo que o presidente venha e anuncie, como já estando assinado, e o secretário da Receita venha logo depois pra dizer que não é bem assim, que já está provisionado no orçamento. Parece barbeiragem, não é um ruído puro e simples. É algo que diz respeito a impostos, ao bolso das pessoas. Então era bom que o presidente estivesse mais bem informado, que as pessoas levassem as informações a ele de uma maneira mais escorreita, mais completa, mais cheia de subsídios pra que ele possa falar. Porque é lógico que o presidente não tem que saber no detalhe todos os projetos que correm no governo. Mas algo assim, tão crucial que diga respeito ao bolso das pessoas e que ele vá falar numa entrevista, ele tem de estar assim mais bem calçado pra falar. E isso é trabalho do Planalto, isso é trabalho da equipe de carpintaria do governo, que é essa do Planalto que tem de subsidiá-lo de informações. Pra que a informação da equipe econômica chegue azeitada no presidente, tem um trabalho ele que também é da Casa Civil, também é da equipe de background do presidente, é da sua assessoria, assessoria jurídica da presidência, gabinete da presidência. Tem todo um trabalho de meio campo que é feito no Planalto e que é esse que pelo jeito ainda tá patinando.